Com o futebol, Pepa Ramos já não é treinador do derby, informação confirmada junto do próprio treinador, sem, no entanto, avançar por menores acerca dos motivos que terão estado na base dessa saída. Antigo jogador Pepa estava a cumprir a segunda temporada como treinador dos Dragões da Praça Estrela. Este ano, sagrou-se campeão regional de São Vicente. O derby conquistou o título sem qualquer derrota. No Campeonato Nacional, Pepa deixa a equipa com sete pontos em quatro jogos. Perdeu uma partida, ganhou duas e empatou outra. Agora, o jovem treinador deixa o comando dos campeões de São Vicente em pleno Campeonato Nacional, a duas jornadas do término da fase de grupos. Estamos em condições de avançar que o derby já encontrou o sucessor de Pepa, vai ser Elisandro Mendes, ele que levou o Batuca ao título de campeão nacional de futebol sub-17 recentemente e antes treinava os Falcões do Norte. Aliás, no fim de semana esteve na cidade da Praia e conquistou também um torneio de futebol da categoria sub-17. Aplausos